A repercussão do discurso do presidente Lula na ONU é um dos destaques do Canal Livre desse domingo com o diplomata Rubens Ricúpero. Muito do que nós estamos vivendo hoje, inclusive essa onda de extrema direita, tem na sua raiz essa inconformidade com o agravamento da desigualdade. A volta de Lula ao discurso à ONU e ao discurso que ele fez, como o senhor avaliou esse discurso que ele colocou? Falhou em algum momento? Alguma coisa ficou de fora? Eu achei que estava muito bem feito, bem concatenado, com uma ênfase adequada no meio ambiente. Tinha alguns pequenos defeitos que não chegam a desequilibrar tudo. Embaixador, qual é o papel real que o Brasil tem nessa discussão da guerra da Ucrânia? O Brasil tem um papel importante nisso? Na guerra não, mas ele é importante porque pelo peso específico do país e pela sua diplomacia que é muito presente. O Brasil está num mundo em que China e Estados Unidos estão em lados opostos dessa questão da guerra da Ucrânia, são os grandes parceiros. O Brasil assume agora em dezembro a presidência do G20 e vai ter que lidar com essa polaridade aí. Vai exigir dele uma postura de equilíbrio e de muita dosagem no que ele diz. O Brasil está olhando demais para a China e pouco para os Estados Unidos. O senhor conhece isso aí de trás para frente. O que o senhor acha dessa relação? Enquanto com o Biden, melhorou as coisas? Em geral, o impulso para a aproximação tem partido mais dos americanos do que de nós. A esquerda tem vergonha de parecer que está cedendo aos Estados Unidos. Canal Livre que vai ao ar nesse domingo, 8 da noite, no Band News TV e aqui na Band, à meia-noite, logo depois do apito final.